Oi, pessoal! Meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu trouxe essa maravilha pra vocês. Olha que bolsinha linda! Incrível! Essa bolsa ficou super charmosa e a intenção de trazer pra vocês essa bolsa é pra que vocês consigam também fazê-la com pedacinhos de retalho. Aqueles fiozinhos que sobram que a gente não sabe o que fazer, que não dá pra fazer uma bolsa inteira, que não dá pra fazer um trabalho inteiro, vocês podem utilizar pedacinhos de fios pra fazer essa bolsa. Não é demais? E como a proposta é utilizar pedacinhos de fio retalhos que a gente tenha, eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem utilizar pra fazer a equivalência e conseguir utilizar, por exemplo, fio premium e fio residual também, juntos num único trabalho. É possível! Utilizar fios que não são da mesma espessura também é possível. Um passo a passo detalhado aqui, mesmo pra você ser indeniciante, pra que você consiga fazer. Então, vem comigo que eu vou passar todos os detalhes. Caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativem a notificação pra receber assim que eu colocar um vídeo novo. Já deixem aquele joinha, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa belezura. Eu tenho certeza que vocês vão amar fazê-la. Depois quero saber também como ficou a de vocês. Compartilhem o vídeo com outras pessoas. E se vocês fizerem, não se esqueçam de me marcar no Instagram, que eu amo ver a postagem de vocês. Ah, e deixa eu contar uma novidade pra vocês. Do lado do botão de inscritos terá um botão de membros, pra que você possa ser membro do canal e ter alguns benefícios exclusivos. Acessem lá que vocês vão ficar sabendo de tudo. Trouxe pra vocês esses dois tamanhos de bolsa. Essa bolsa aqui, eu fiz bem no comecinho, gente, quando eu não tinha nem intenção de nada de crochê. Eu fiz essa, foi uma das minhas primeiras bolsas. Acho que foi praticamente a primeira bolsa, a segunda, pra falar a verdade. E eu fiz lá no comecinho, quando eu comecei a fazer crochê, e eu sempre olhava pra ela e falava, gente, essa bolsa eu amei de paixão, amei fazer, e eu queria muito trazer pra vocês. Então, dessa vez eu trouxe aqui pra vocês. E eu trouxe o que fazer de uma forma diferente. Pra que vocês pudessem também observar que vocês podem trabalhar com fios de tamanhos diferentes, e vocês vão ter resultados diferentes, dependendo do fio que vocês escolherem. Então, por exemplo, este fio aqui, ele é um fio, ele foi um fio fino, que praticamente é um fio equivalente a 26 milímetros, 25 milímetros, desses fios de malha que a gente encontra, dos fios premium. Dos residuais, nós temos também opções de fios mais fininhos. Então, por exemplo, esta bolsa toda, eu fiz com fio premium e fio residual, tem os dois tipos de fio, os mesmos fios eu usei nas duas bolsas. Mas, nesta bolsa, eu utilizei fios mais finos. As partes mais finas dos fios residuais e fios mais finos dos fios premiums. Os fios equivalente a 26 milímetros. E nesta bolsa aqui, já foi equivalente aos fios de 35, 36 milímetros, esses fios que a gente também acha, tanto do premium, quanto dos residuais. No caso, como eu iniciei a minha base com o fio mais grosso, equivalente aos 36 milímetros, eu fiz ela toda, utilizando este fio aqui, que é premium, e os outros fios que são residuais, mas na equivalência do fio. Eu vou mostrar como fazer isso pra vocês, não é complicado, e vocês podem muito aproveitar essa sobrinha de vocês, fazer combinações incríveis. E até mesmo fazer a bolsa de uma cor única, também fica super charmosa. Eu vou passar pesos e medidas pra vocês. Nesta bolsa maior, eu utilizei 640 gramas de fio. Lembrando que eu utilizei a maior parte em fio residual. Então, é uma bolsa que fica um pouquinho mais pesada. Caso vocês façam em fio premium, ela ficará um pouquinho mais leve. E isso tem variação, o peso e o tamanho, a quantidade de fio, tem variação dependendo de acordo com o tipo de fio que você está utilizando. Então, eu vou passar as medidas que deram a minha bolsa, lembrando que pode ter variação na bolsa de vocês, tá? Então, ela ficou com um peso total de 700 gramas com, também, a alça. Ela ficou com 19 centímetros de altura, 24 centímetros de largura e com 3,5 centímetros aqui de profundidade. E olha os pontos dela, ficam super, super lindos. Uma bolsa bem elegantinha. Eu não coloquei fecho, mas vocês podem colocar fecho também. Ela já tem essa, a boca da bolsa um pouco mais fechada, por isso que eu não coloquei, mas dá pra colocar também. Então, ó, ela, uma bolsa que você, dentro dela, não dá pra ver nem começo e nem fim. Os nossos fechamentos são totalmente invisíveis, então, não aparece pontinho nenhum. Ela fica super perfeitinha por dentro e por fora. E a base dela está assim. O material utilizado neste trabalho é o seguinte. Aqui, eu utilizei quatro tons de fios diferentes. Eu estou utilizando aqui sobrinhas de fio. Vocês podem aproveitar aí restinhos de fios que vocês tenham aí. Aqui, eu estou utilizando fios premium e fios residuais. Estou misturando, não tem problema misturar, desde que a gente aprenda a analisar a textura do fio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho este lilás é um fio residual, este rosa é um fio residual, este verde água é um fio premium e este amarelo também é um fio residual. Estes dois fios só que são da mesma marca, o resto são de marcas diferentes, os dois são de marcas diferentes. Então, eu estou utilizando marcas e fios e texturas diferentes. Mas, o que a gente precisa se atentar? Aqui, eu estou utilizando, eu estou medindo. Vocês vão medir a textura do fio desta forma. Abre o fio e mede aqui o fio. Então, este fio aqui, ele tem três e meio, três vírgula seis, três vírgula cinco, como é um fio irregular, ele tem mais ou menos essa medida. Então, ele pode ter também algumas variações durante o fio, né, dentro do próprio novelo. Mas, no geral, ele tem mais ou menos essa espessura, eu vou trabalhar utilizando essas partes com essa espessura. E como eu estou utilizando este fio mais grosso, este é o mais grosso, tá? Este vai ser o meu fio matriz. E esses outros tons são fios mais finos, eles têm mais ou menos dois centímetros. Então, são fios bem menores. São fios que a gente pode até considerar como se a gente estivesse trabalhando com aqueles fios de vinte e cinco milímetros, vinte e cinco, vinte e seis milímetros. Então, ele tem mais ou menos dois centímetros. Este fio aqui também, ele é um fio premium de vinte e seis milímetros, é um fio da Fischer. Então, ele também é mais fino. Então, por isso, esses daqui que eu resolvi utilizar os mais finos, eu vou utilizar dobrado. Vou utilizar duas, dois fios ao invés de um. Por isso que eles têm a espessura diferente. Caso vocês estejam trabalhando com o mesmo tipo de fio, a mesma marca... Por exemplo, se vocês utilizarem fio premium da mesma marca, vocês podem fazer o trabalho ou utilizando dois fios ou utilizando um único fio, tá? Então, sempre façam essa equivalência nos fios que vocês escolherem. Mas, eu quero que vocês realmente tenham a possibilidade de trabalhar com fios diferentes, que era essa proposta aqui desse trabalho que eu trouxe pra vocês, tá? Trabalhar com esses fios diferentes, pra que vocês consigam utilizar as sobrinhas. Então, eu tenho aqui nesses quatro tons. É um lilás claro, é um rosa. É esse rosa aqui, é um rosa mais antigo. Um rosa mais... É, que não é tão aberto. Esse verde água, que é da Fischer, que é o único que eu consigo passar a referência pra vocês. E este amarelinho BB. São cores mais candy color. Essas outras cores aqui dos residuais, eles não têm referência, porque são fios justamente residuais, tá? Então, a regra é, utilizem fios da mesma espessura. Se vocês têm os fios residuais, procurem pedaços da mesma espessura, pra que vocês consigam trabalhar. No caso aqui, este é mais grosso, então, eu vou dobrar utilizando dois fios nesses outros fios aqui, que são mais finos. Eu vou utilizar também uma tesoura para corte. E para os acabamentos, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro e uma agulha número cinco, pra me auxiliar no acabamento. E a agulha número sete, que é a agulha que eu vou fazer todo o meu trabalho. Aqui, eu estou utilizando também uma alça, que é uma alça de plástico, mas que ela é imitação de bambu, com as ponteiras douradas. E caso vocês tenham uma etiquetinha, também fica super lindo. A etiquetinha personalizada de vocês. Aqui também, uma fita métrica, para nos auxiliar, e uma colinha também para fazer acabamento. No caso, eu estou utilizando essa daqui, que é pra artesanato, que é a pega minha. E é isso, gente! Bora trabalhar! Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha. Então, eu dou uma volta sobre o meu dedo, formando um X, coloco a agulha por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxo aqui para fora, seguro os dois fios para baixo, e puxo a minha agulha para cima. Prendi aqui na agulha, agora eu vou ajustar. Seguro o fio menor, e puxo a linha do novelo. Preso aqui na minha agulha, eu vou iniciar para fazer correntinhas. Então, eu seguro este fio aqui de baixo, e começo a fazer as correntinhas aqui no fio do novelo. Então, eu laço, e passo por dentro desta laçadinha que está na minha agulha. Laço, passo por dentro desta que está na minha agulha. Laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Lembrando que eu não considero este nozinho inicial, porque é só o nozinho mesmo que eu dei. E eu considero aqui a partir destes vezinhos. Também não considero este que está aqui na minha agulha. E eu vou fazer o total de quinze correntinhas. Fiz aqui minhas quinze correntinhas. E assim que eu fizer a primeira fileira, eu falo em centímetros pra vocês quanto ficou. Porque dependendo da espessura do fio que vocês estão trabalhando, pode dar diferença no tamanho realmente que vai ficar a bolsa final. Quando vocês estiverem tecendo. Então, eu vou primeiro fazer aqui essa primeira carreira, e eu falo em centímetros pra vocês quanto ficou. Aqui eu fiz as quinze correntinhas. E nós vamos trabalhar agora na parte de trás das correntinhas. Então, as correntinhas estão aqui na parte da frente, com os vezinhos. Eu viro ela, e aqui na parte de trás eu tenho estes nozinhos. Então, cada nozinho deste eu vou trabalhar sobre estes nozinhos. Aqui eu tenho meu fio saindo logo deste primeiro nozinho. Então, aqui está preso na agulha, meu fio saindo daqui, e este primeiro nozinho. Eu não vou trabalhar neste primeiro, eu vou vir aqui neste segundo nozinho, e iniciar o trabalho daqui. Então, vou colocar a minha agulha aqui, pegando este segundo nozinho. Coloco a minha agulha aqui, laço o fio do novelo, passo aqui por dentro, trago para cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Este é um ponto baixo. Venho aqui na próxima, o próximo nozinho aqui na parte de trás. Pego o nozinho, laço, vou fazer outro ponto baixo, trago para cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Então, aqui estou fazendo pontos baixos. E eu vou terminar até o final aqui, no meu último nozinho, com pontos baixos. Sempre pegando aqui no nozinho de trás, puxo para cima, laço e faço ponto baixo. Então, vou fazer pontos baixos até o final da carreira. Então, terminei aqui a minha primeira carreira em pontos baixos, vim aqui até o último ponto, não trabalho sobre aquele nozinho inicial, trabalho somente atrás de cada correntinha. Então, vão dar, no total, quatorze cabecinhas de ponto. Então, aqui, se a gente vira o trabalho assim, aqui são as cabecinhas do ponto, cada vezinho desses que se forma são as cabecinhas. Aqui, eu tenho quatorze pontos até aqui o final. E em centímetros, pra que vocês saibam, essa primeira fileira, ela deu dezesseis centímetros, tá? Então, dezesseis centímetros, caso vocês estejam trabalhando com outro tipo de fio. E aqui, no mesmo lugar onde eu fiz o meu último ponto, eu vou colocar mais dois pontos aqui junto com este. Então, já tenho um, eu vou colocar mais um no mesmo lugar, mais um, e mais outro. Eu vou ficar aqui, no total, com três pontos aqui dentro. Três pontos. E agora, eu vou começar a trabalhar novamente aqui nessa parte reta. Agora, aqui, eu tenho este ponto aqui, meu próximo já seria aqui onde eu tenho o nozinho. Olha, o meu ficou bem volumoso, porque este fio, ele é mais grossinho. Se vocês estiverem trabalhando com este tipo de fio, e o fio de vocês ficar grosso assim, ó, o próximo ponto que eu tenho que trabalhar é este. Mas, eu posso soltar este nozinho pra ficar menos volumoso. Então, ó, aqui eu vou soltar, caso vocês achem complicado, não soltem. Mas, olha, é simplesinho se você já trabalhar escondendo ele e souber onde você vai pegar. Então, aqui eu vou soltar só pra ele não ficar com esse volume todo. Ó, não esquecendo que o próximo ponto que eu vou trabalhar é este vezinho aqui, tá? Então, ó, vou soltar pra vocês verem, ó, puxo ele bem aqui, ó, só pra não ficar com volume. E o próximo que eu vou trabalhar continua aqui. Só jogo meu fio aqui pra trás, porque agora eu vou trabalhar escondendo ele, passando aqui por cima dele. Então, aqui, vou continuar e já vou pegar aqui no próximo ponto. Eu vou pegar nos vezinhos que se formam aqui embaixo, esses vezinhos aqui de baixo. Só que eu vou trabalhar somente na perninha do lado de lá do vezinho, não vou pegar as duas, somente a do lado de lá. Então, a minha próxima é essa daqui, que é onde eu desmanchei o nozinho, a perninha dele continua aqui. Então, eu vou lá, ó, já ia pegar o fio errado. Esse fio aqui tem que ficar aqui em cima pra gente ir escondendo. E eu vou laçar o fio do novelo, ó, cuidado pra vocês não deixarem tão frouxo o ponto anterior que nós fizemos aqui, ó, pra laçada não ficar tão frouxa. Então, aqui eu puxo, vou ajustar pra laçada não ficar larga. Então, puxei meu ponto aqui pra cima, vou fazer ponto baixo normal, igual eu estava fazendo. Então, ponto baixo. Então, aqui eu já fiz a minha viradinha. E agora, vou continuar pegando os pontos sempre na perninha do lado de lá do vezinho, escondo o fio aqui, laço o fio do novelo, trago aqui pra cima. Ponto baixo. Próximo, meu vezinho aqui. Pego só a perninha do lado de fora e faço ponto baixo. E aqui eu tenho a nossa quina. Agora, eu vou completar aqui nessa parte reta, escondendo aqui o fio, até o meu último ponto. Fazendo pontos baixos. Fiz aqui, então, meus pontos da parte reta, deram 14 pontos, começando aqui. Aqui eu tenho aqueles três que nós fizemos para viradinha, e aquele primeiro que nós começamos na parte reta. Então, deram 14 pontos até aqui o final. Fiz aqui no meu último ponto. E aqui eu tenho já este ponto aqui, que é aquela correntinha de viradinha. Que ficou uma lateralzinha. Então, a gente não vai fazer aqui três pontos, nós vamos incluir mais um. Por quê? O corpinho deste ponto aqui já vai servir como o terceiro da nossa outra viradinha. Então, aqui no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto, de número 14, eu vou colocar mais um ponto baixo. Então, puxo mais um ponto baixo aqui. E agora, com a nossa finalização, nós vamos usar o corpinho deste e a bordinha aqui pra fazer o último ponto de fechamento desta carreira. E aqui, para fazer o encerramento, eu vou deixar este elinho do último ponto que nós trabalhamos, vir aqui na primeira cabecinha do ponto onde nós começamos. Então, aqui eu tenho o corpinho do ponto, e aqui eu tenho a cabecinha onde forma este Vzinho. Eu vou colocar a minha agulha de lá para cá, colocar o meu elo aqui preso na agulha e puxar lá pra frente. Então, puxo lá pra frente. Viro aqui, olha, já ajeito, porque ela vai ficar aqui na lateral, ó. Ajeitem bem o fio. Quando a gente trabalha com o fio de malha, principalmente, tudo que a gente vai fazendo, já vão ajeitando pra já ficar certinho. E aqui, aonde eu passei o fio, eu tenho dois fios, porque eu puxei dois fios. Puxei uma laçadinha, então, eu tenho dois. Eu vou puxar bem e vou colocar a agulha no meio de um, vou deixar um ponto aqui. Então, eu vou pegar só este aqui, aqui da parte de cima, e vou deixar este daqui de baixo. Puxo bem, prendo aqui na agulha, com a minha agulha virada pra cá, e vou puxar o fio do novelo bem para ajustar. Eu vou ajustar pra que ele fique com a cabecinha, olha, do tamanho dos outros pontos que eu tenho, pra que ele fique proporcional. Porque aqui, a gente simula a cabecinha do ponto. Então, eu puxo bem pra ficar do mesmo tamanho que os outros. Eu vou laçar o fio do novelo e puxar aqui pra fora. Puxei a minha cabecinha aqui pra fora, já vamos iniciar a subidinha da bolsa. Aqui, caso vocês queiram fazer uma bolsa maior, vocês vão fazer, podem fazer a mesma quantidade de correntinhas até, e vocês vão aumentar fazendo o aumento aqui da forma circular. Eu já estou preparando um vídeo com este tipo de base, pra que vocês consigam aumentar mais uma ou duas carreiras aqui, caso vocês queiram fazer esta bolsa maior. Vou deixar preparado, e assim que ficar pronto, eu coloco o link também aqui na descrição desse vídeo aqui. Mas, caso vocês queiram aumentar, aqui onde nós fizemos as beiradinhas, onde nós temos três pontos da beirada, vocês vão colocar dois pontos em cada ponto. Dois pontos sobre cada ponto. E na parte reta, vocês façam ponto sobre ponto. Então, sempre nas laterais, aqui do ladinho, nesses três pontinhos aqui, vocês incluam dois pontos. E na parte reta, um ponto, tá? Então, essa é uma forma de aumento. Mas, eu estou preparando o vídeo pra vocês pra deixar bem fácil. Agora, continuando aqui com este tamanho de base. Só pra mostrar, a nossa base ficou com... Ela ficou com vinte centímetros por... Quatro. Quatro centímetros. E agora, prosseguindo para a subida da nossa bolsa. Então, aqui eu já tenho o meu elo. Eu vou laçar o fio do novelo para prender o meu primeiro ponto aqui. E vou vir aqui já para o próximo ponto, pegando somente também a perninha do lado de dentro. Então, olha, cada vezinho deste é um ponto. Eu vou pegar somente a perninha aqui do lado de dentro, só que eu vou pegar também este nozinho aqui da parte de trás. Estão vendo aqui, ó, que formam nozinhos? A cada ponto que eu tenho, eu tenho um nozinho. Eu vou pegar este nozinho também, porque isso ajuda a estruturar a bolsa, a deixar a bolsa mais firminha aqui na base. Então, eu laço, trago para cima, e laço novamente e faço ponto baixo. Assim. Venho aqui no próximo, pego a perninha só do lado de lá, pego o nozinho também da parte de trás, e faço ponto baixo. Vou fazer mais um aqui, ó. Próximo ponto, perninha só do lado de lá do Vzinho, pego o nozinho também. Ó, perninha, nozinho, laço, trago aqui pra cima, laço e tiro os dois. Como nós não vamos fazer aumento, conforme a gente for fazendo esta carreira aqui, ó, já podem até ir virando pra ficar mais fácil. A gente vai fazer ponto sobre ponto, mesmo aqui na viradinha também, e automaticamente ela já vai virando, já vai fechando aqui a paredinha da nossa bolsa. Então, façam isso até chegar aqui neste primeiro ponto, onde nós começamos. Cheguei, então, aqui no final do meu último ponto, e a minha basezinha está assim. Ela já, conforme a gente for fazendo, olha, já vão virando, porque como a gente não faz aumento, automaticamente ela já vai se fechando pra ficar assim, bonitinha, desta forma. E agora, aqui, eu trabalhei aqui neste último ponto, aqui foi o ponto de onde eu saí, nós começamos aqui, então, meu último ponto foi este daqui. Aqui, puxei meu elinho aqui pra cá, aqui eu tenho meu último ponto, eu vou vir aqui na cabecinha do meu último ponto, que é este vezinho aqui, aqui também, pegando as duas alcinhas, deixando a agulha pro lado de lá, vou prender o meu elinho aqui, puxar lá pra trás, jogo meu fio lá pra trás. E aqui, aqui a mesma coisa, tá? Eu vou ajustar pra que ele fique do tamanho dos outros pontos. E aqui, nós vamos trabalhar com pontos centrados. Então, aqui por onde eu passei o meu fio, ó, meu fio está puxado pra cá, e eu passei por dentro deste. Então, aqui neste ponto aqui, que é onde eu vou colocar a minha agulha dentro do ponto, no vezinho do ponto. Estão vendo aqui o vezinho? É aqui no meio do ponto que eu vou colocar a minha agulha, que é o ponto centrado. Aqui atrás, sempre quando eu faço pontos centrados, eu sempre saio no meio do vezinho também, e onde tem o nozinho. Então, aqui tem o nozinho e o vezinho. Então, aqui atrás, eu também saí no nozinho e no vezinho. Eu coloco, prendo aqui a minha linha, o meu elo, e a mesma coisa, tá, gente? Aqui também eu vou ajustar novamente, olha como ele fica largo. Eu vou ajustar novamente, pra que ele fique do mesmo tamanho dos outros pontos, porque é aqui que eu simulo a cabecinha do ponto. Então, esse ponto é mais seco, essa linha é mais sequinha, ela dá um pouco mais de trabalhinho. Ajustei aqui já o tamanho da cabecinha do meu ponto, eu vou laçar e passar aqui por dentro, jogar a minha linha lá pra fora. Então, puxo minha linha pra fora. Puxei pra fora, agora eu vou laçar e passar por dentro. A partir desta carreira, nós não vamos mais deixar o detalhe. Aquele detalhezinho que a gente estava deixando pegando somente no Vzinho do lado de lá, nós não vamos fazer mais. Nós fizemos pra ficar esse acabamento aqui embaixo. Agora, nós vamos trabalhar sempre sobre o ponto centrado mais em cima das cabecinhas. Então, olha, aqui eu já trabalhei, tenho ponto centrado em cima de ponto centrado. Este próximo ponto aqui, nós vamos intercalar. Ao invés de pegar aqui no meio do ponto, eu vou pegar aqui embaixo, no pezinho do ponto. Então, da onde sai o meu ponto da carreira anterior. Então, eu vou pegar o centrado mais aqui, ó, bem aqui embaixo, no pezinho. Então, laço o fio do novelo, puxo aqui pra cima. Aqui eu vou dar uma altura. Por quê? Eu estou trabalhando com uma alturinha de um ponto. Ó, pra ele ficar equivalente ao outro ponto. Neste, eu trabalhei em cima do ponto. Neste, eu dei a altura equivalente, ó, a dois pontos. O ponto da carreira anterior e a carreira que eu estou trabalhando agora. E como eu estou alternando este próximo ponto, eu não vou vir aqui no pezinho, vou vir aqui no centro do ponto. Então, venho aqui no meinho, olha se a minha agulha está saindo no lugar certo, ó, perninha do Vzinho e mais o nozinho. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar com pontos baixos. Toda esta bolsa feita em pontos baixos, só que nós vamos alternar os pontinhos dessa forma. Então, aqui eu peguei no meio do ponto, ponto centrado, aqui eu vou pegar no pezinho do ponto. Então, vou no próximo pezinho do ponto. Pego aqui embaixo. Laço, trago pra cima dando uma altura. E aqui já vão ajeitando. Se vocês estiverem trabalhando com o fio de malha, já vão ajeitando pra que ele fique, olha, bem bonitinho. Então, um alongado, um normal. Sempre em pontos baixos. Até o final da carreira. Um eu pego agora o próximo aqui, no meio do ponto, outro no pezinho. Um no meinho, outro no pezinho. Um no meinho, no pezinho. E assim, até o final da carreira. Cheguei aqui no meu último ponto. A minha base está ficando assim. Deixa eu puxar aqui pra não soltar. E ela já está ficando bem bonitinha. A parte de baixo. E aqui a lateral, a mesma coisa. Gente, aqui, pra terminar, pra finalizar, ela sempre precisa terminar intercalado. Então, aqui eu fiz um sobre o outro. E aqui eu fiz o alongado. Aqui, um sobre o outro. Se, por acaso, vocês chegaram aqui e não deu certinho, não intercalou, alguma coisa está errada. Voltem e façam novamente. Mas, fazendo a quantidade de correntinhas par ou ímpar, ela precisa chegar aqui desta forma, intercalada. Vou explicar pra vocês as variações que vocês podem fazer, no caso, se vocês quiserem maior ou menor. No caso da base menor, vocês podem utilizar a mesma base, só que diminuir o tamanho de correntinhas. Ela vai ficar com a mesma largura, só que ela vai ficar menor. Se vocês quiserem fazer a bolsa mais larga, vocês façam a base, como eu tinha falado pra vocês, aumentando uma voltinha na base. Ela vai ficar mais larga. Se vocês quiserem ela maior de comprimento aqui na parte da base, mais larguinha, mais larga de comprimento... Aí, vocês façam mais correntinhas e façam a mesma finalização aqui de base, tá? Então, essas são as variações. E agora, nós vamos fazer o fechamento desta carreira aqui. Então, como nós vamos trocar agora de cor, eu vou cortar o meu fio, vou deixar um pedacinho pra fazer o acabamento. Vou cortar o fio, eu não vou mais trabalhar com essa cor. Eu vou puxar o meu fio todo aqui pra fora. E aqui na cabecinha do ponto, eu vou colocar a agulha, ó, meu ponto está aqui, o último trabalhado está aqui. E a cabecinha do primeiro ponto que eu comecei, está aqui, ó, o primeiro ponto e a cabecinha. Eu vou vir aqui na cabecinha do primeiro ponto, puxar o meu fio lá pra trás. Então, eu jogo o fio lá pra trás, puxo, ajusto, e aqui eu vou voltar no mesmo lugar de onde eu saí. Então, deste mesmo lugar. E aqui eu troquei de agulha, vou trabalhar agora com a cinco pra me ajudar a fazer o fechamento. Aqui eu sugiro que vocês utilizem uma agulha menor também pra facilitar. Então, depois que eu puxei o fio pra cá, eu vou vir aqui no lugar de onde eu saí, passando aqui por dentro, olha, eu vou pegar aqui por dentro do nozinho. Então, eu pego aqui dentro do nozinho e dentro aqui da correntinha do lugar de onde eu saí. Vou puxar o meu fio aqui por dentro. Puxo aqui por dentro e ajusto para ficar do tamanho dos outros pontos a cabecinha, ó. Ele simula e aqui a gente não consegue perceber onde começou e onde terminou. E este fio aqui que eu estou, aqui essa partezinha, eu só vou descer aqui e esconder aqui no meio da bolsa. Então, vocês podem trançar escondendo, a única coisa importante é não passar para a parte da frente pra não aparecer. Então, escondam ele aqui na parte de dentro. Escondi aqui meu fio, eu já posso cortar. E aqui, quando eu corto, gente, eu gosto sempre de passar uma colinha. Gosto sempre de passar uma colinha pra fixar melhor. Essa colinha aqui, ela seca rápido, então, a gente tem que colocar aqui e já fechar. Então, eu já fecho a colinha. Já venho aqui, olha, e puxo um pouquinho pra ele esconder, pra não aparecer a pontinha. A pontinha ficar escondida aqui atrás. Então, não aparece. Pronto. Feito aqui já o meu acabamento, eu vou iniciar com a próxima cor. Posso começar em qualquer lugar, porque, olha, ele tá perfeitinho aqui, mas eu vou começar sempre aqui pelas laterais, pra que a nossa frente e a parte de trás fique bem retinha. Agora, pra mostrar a próxima cor que eu utilizei, eu vou utilizar aqui dois fios. Por quê? Só pra mostrar pra vocês o tamanho do fio. Porque a ideia aqui dessa bolsa é pra que vocês fiquem livres pra utilizar retalhinhos mesmo, aproveitarem os retalhinhos, porque fica uma bolsa super linda. E dá pra gente utilizar aqueles pedacinhos de fio. Olha, aqui, pra mostrar pra vocês que este fio que eu trabalhei, o lilás, ele tem praticamente o dobro de tamanho. Então, por isso, eu vou precisar utilizar dois fios deste rosa, pra ficar equivalente a mesma espessura deste outro fio. Estes dois fios são da mesma marca, eu já utilizei um lilás também da mesma cor, da mesma marca, só que ele veio mais fino. Este daqui veio esse mais grossinho. Então, pra fazer a equivalência, eu vou utilizar dois fios. Então, quando vocês estiverem trabalhando, façam, reparem desta forma. Façam o teste, iniciem a carreira e vejam se ele fica bem preenchidinho. Se vocês acharem que falta o fio, pra ele não ficar muito abertinho, vocês preencham utilizando dois fios. Se vocês colocarem um fio só e perceberem que está igual o que você utilizou, o outro fio, ok, continuem com um fio só. Mas, vocês podem ficar livres pra poder utilizar dois fios ou um fio, só fazendo essa equivalência, pra ver se ele fica igual. Aqui, eu vou utilizar dois, porque este daqui que eu usei na base, ele tem praticamente o mesmo tamanho de dois. Então, pra começar, vocês podem escolher qualquer lugar pra começar, mas eu vou vir aqui na lateral, em uma das partezinhas da lateral. E eu vou começar aqui, onde eu tenho dois, ó, aqui eu tenho alongado e aqui eu tenho os dois pontos. Então, vou colocar a minha agulha aqui embaixo, no centrado, aqui entre os dois pontos. Então, eu coloco a minha agulha aqui, vou pegar aqui os dois fios que eu vou trabalhar, quando eu vou trabalhar com dois, vou puxar os dois de uma vez. Vou deixar uma pontinha aqui para fazer acabamento e vou puxar os dois fios aqui pra fora. Então, puxo os dois fios, ó, deixo as pontinhas aqui, pra depois eu conseguir fazer o arremate. E puxo o fio aqui pra cima. Este daqui vai ser o alongado. Então, puxo aqui, ó, dou uma alturinha pra ele, pra ficar até aqui onde eu consiga fazer o ponto. Então, não vou dar, subir muito, aqui a dica é não subam tanto e também não deixem ele super repuxado. Aqui, olha, é só equivalente à altura de onde eu vou trabalhar o ponto. Então, subir até aqui, laço e já fiz aqui o meu primeiro ponto. O meu próximo é alternado, é onde eu vou fazer o alongado. Então, aqui eu vou fazer o ponto que vai ser o ponto normal. Só faço centrado no meio do alongado, laço e faço o ponto baixo. Assim. Aqui, gente, vocês já podem também ir escondendo o fio aqui. Conforme vocês vão trabalhando, já podem segurar o fio aqui e ir escondendo aqui pra trabalhar por cima do fio. E aí, desta forma, ele não vai aparecendo. Ou vocês fazem o arremate depois, mas já pode fazer dessa forma, tá? Porque assim já fica mais fácil, já facilita pra gente não ficar precisando virar a bolsa pra fazer o arremate. Outro detalhe, gente, eu não viro a bolsa. Quando eu trabalho em fio de malha, eu não viro ela, assim, abrir a bolsa e virar do lado ao contrário pra fazer acabamentos. Por quê? Eu acho que isso desestrutura a trama que a gente já trabalhou. Então, não gosto de fazer isso. Eu nunca viro ela ao contrário, sempre faço os arremates, por mais que fique mais complicadinho de puxar por dentro. Sempre faço os arremates do lado certo da bolsa, sem virar ela do avesso. Porque, às vezes, pode alterar, né, o jeito que a gente visualiza, assim, que tá bonitinho. Então, continuando aqui, vou deixar aqui, olha, o fio pra fazer o arremate. E aqui, eu vou alternar. Então, se eu fiz aqui no alongado, aqui eu vou pegar entre os dois pontos. Nas próximas carreiras, a gente vai estar trabalhando sempre sobre os alongados. Ele não vai acontecer mais, assim, de um ponto sobre o outro. Então, ó, eu puxo aqui, dou a altura, ó, não vou dar mais um pouquinho, laço e tiro. O próximo ponto baixo, venho aqui, também no centrado, ponto normal. Então, vou só alternando dessa forma, ponto alongado, ponto normal, ponto alongado, ponto normal. Isso em todas as nossas carreiras. Ó, e vou virar ele aqui pra ficar certinho, bonitinho. Laço. E tiro. E ele vai ficando desta forma. E nós vamos fazer isso até o final. Cheguei aqui ao final da carreira rosa, intercalando desta forma, o alongado e o ponto normal. Então, pra finalizar, pra fechar esta carreira, nós vamos puxar aqui o elinho para fora. Vamos vir aqui na cabecinha do ponto. Então, eu tenho meu ponto aqui e a cabecinha aqui. Coloco a minha agulha assim, virada para lá, prendo o meu elinho. Vou puxar meu elinho lá pra trás. E segurar aqui esta pontinha. Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui, neste ponto de onde eu passei. Então, aqui neste lugar, no ponto alongado, ó, passei meu fio pra cá. Eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar no ponto centrado. Então, saio aqui atrás. E vou prender aqui também a minha linha aqui na agulha. Então, vou prender aqui o elinho. Então, preso o elinho, eu vou laçar o fio do novelo e passar por dentro. Vou puxar meu fio aqui pra frente pra fazer meu primeiro ponto. Ó, como eu estou trabalhando com o fio duplo, aqui eu puxei e veio um só. Então, eu vou fazer novamente. Passo aqui pelos dois, laço os dois fios e tem que vir os dois fios. Pronto. E aqui eu vou fazer o meu ponto inicial da próxima carreira. Laço. E aqui eu tenho o ponto sobre ponto. Agora, aqui no do lado, eu vou fazer o ponto alongado. Então, neste eu fiz aqui na parte de cima do ponto alongado, neste eu vou passar por cima do ponto. Então, eu vou vir aqui no pezinho do ponto e vou fazer o ponto centrado. Alongo, passo o ponto. Ó, ajeitem a linha pra ficar bem certinho. Agora, o próximo é alternado. Então, eu venho aqui na pontinha, aqui na, logo no comecinho do ponto. Ponto centrado aqui na parte de cima, ponto centrado normal. O próximo, eu vou pegar, cobrir o ponto. E eu vou alternar desta forma, tá? Um eu faço ponto normal centrado lá em cima do ponto e o outro eu vou cobrir o ponto, vou passar por cima. Então, ó, então, este eu faço ponto normal. No próximo, o ponto alongado, que é cobrindo o ponto. Então, ó, aqui o ponto normal. Então, eu vou ficar sempre com um em cima do outro e o outro alongado. Neste é o que eu vou fazer alongado. Então, aqui. E faço alongado. Sempre alternando desta forma, ele vai ficar assim. Cheguei aqui no final da última carreira rosa, agora eu vou cortar, deixando um pedaço aqui pra fazer o acabamento. E ficou assim. Aqui, ele tem que ficar intercalado também. Os pontos que são os menores e o intercalado. Então, caso não tenha dado certo, volta, que deu alguma coisa errada aí, mas ele tem que sempre intercalar. E agora, eu vou fazer o seguinte. Vou puxar o meu fio todo aqui pra fora. Puxo tudo. E vou vir aqui na cabecinha deste primeiro ponto. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto e a cabecinha do ponto. Eu vou colocar a minha agulha aqui, virada para lá, de lá para cá. Vou puxar aqui os meus fios lá pra dentro. Puxo o fio pra lá. E aqui, nós vamos simular a cabecinha do ponto. Então, aqui, eu vou voltar por dentro aqui de onde eu saí. Agora, eu vou trocar de agulha pra facilitar, vou pegar a menor. Então, vocês podem pegar uma agulha que seja algum um ou dois números menores ou meio. Sendo um pouco melhor, já facilita. E vou voltar aqui para o mesmo lugar. Então, de onde o meu fio saiu, eu vou vir aqui dentro, colocar a agulha aqui por dentro do nozinho. Estão vendo que tem um nozinho e o Vzinho aqui. Eu vou colocar por dentro aqui deste nozinho e aqui no meio do Vzinho. Saí aqui de onde o meu fio está saindo, vou pegar os meus fios e vou jogar lá pra dentro de novo. Jogo lá pra dentro. Joguei os meus fios aqui pra dentro, eu vou ajustar, então, eu puxo pra que este Vzinho fique do tamanho dos demais. Por quê? Eu quero que ele simule o ponto. Então, ele vai simular a cabecinha do ponto. Desta forma, olha, a gente fica com a peça igual, que não tem começo e nem fim. Não aparece onde a gente começou nem onde a gente terminou. E aqui, eu vou esconder este fio, trançando aqui, passando aqui por dentro e finalizar com uma colinha. Então, sempre escondo o fio na cor que eu estou trabalhando. Então, estou na cor rosa, eu vou vir com o fio aqui, passar por dentro e finalizar aqui. Vou iniciar agora aqui com a cor amarela. Esse fio amarelo, ele é de outra marca, um fio residual também, e ele é fino, bem mais fino do que essa que eu estou utilizando, que também é residual. Ó, só pra vocês terem uma noção de tamanho quando a gente vai analisar, né, o fio, se ele é mais fino ou mais grosso. Então, ó, ele é praticamente metade deste fio que eu estou utilizando. Então, por isso que eu também vou utilizar o fio duplo no caso da cor amarela, tá? Porque a minha cor de referência, a cor que eu iniciei, eu preciso seguir sempre a mesma espessura, mais ou menos a mesma espessura, pra que fique bem bonitinho o acabamento. Pra que não fique mais fino, não fique menos preenchido. E agora, eu vou iniciar com a cor amarela. Para iniciar com a cor amarela, vou vir aqui em uma das laterais, tanto faz, tá? Porque a gente fez as finalizações, a gente já fechou certinho aqui, então, tanto faz. Eu vou começar aqui pelo meio. Então, vou colocar a minha agulha aqui, pegando um ponto centrado logo aqui. Vou deixar um pedacinho aqui para fazer o acabamento, que eu vou, inclusive, esconder conforme eu for fazendo os pontos dessa primeira parte. Então, já vou deixar ele aqui pra cima, essa pontinha, eu vou trabalhar nela aqui na parte de dentro, mais rente para já ir escondendo. E aqui, eu vou fazer o primeiro ponto. Então, puxei aqui a primeira laçadinha, laço e passo por dentro. Fiz o primeiro ponto. Este segundo ponto, eu vou intercalar. Então, este eu fiz no ponto alongado. Este daqui, eu vou fazer em cima deste pontinho menor. Então, eu vou vir aqui no meio desses dois pontos, ó, bem aqui neste lugar. E vou puxar o ponto. Então, ó, deixo a minha linha aqui pra fazer o acabamento. Puxo o fio do novelo. Puxo lá pra frente. Dou uma altura. Aqui, vocês podem até deixar ele um pouco mais folgadinho, pra que ele preencha mais, que ele dê um pouco mais de volume. Se o ponto ficar muito repuxado, ele vai ficar menos preenchido. Então, deixem mais cheinho pra ele ficar, não frouxo, mas pra que ele fique mais folgadinho. Ó, faço o ponto aqui. Assim, dessa forma, ele cobre o ponto, ó, o ponto anterior. Agora, no próximo intercalado, eu vou colocar aqui no ponto centrado do alongado. Puxo o ponto aqui, um ponto normal. Ponto baixo, normal. Já viro aqui a linha, já vou ajeitando. Próximo ponto, se é que eu fiz aqui em cima, esse daqui eu vou fazer em cima deste daqui. Então, venho aqui no meio dos dois pontos e faço o ponto alongado. E é desta forma que eu vou intercalar também, fazendo duas carreiras. O fechamento da primeira carreira, vocês vão fazer exatamente igual nós fizemos na parte rosa. O fechamento da primeira e da segunda carreira, exatamente como eu mostrei na parte rosa, tá? Então, os fechamentos são todos iguais, são duas fileiras de cada cor. Eu vou iniciar agora aqui com a cor verde, e essa cor verde que eu estou utilizando é um fio premium, mas é um fio fino. É um fio de 25 milímetros, 25, 26 milímetros. Então, ela também acontece aquela mesma questão de ser metade do fio que eu estou utilizando. Então, por isso, também vou trabalhar com dois fios aqui na cor verde. E, gente, aqui, para começar, tanto faz vocês começarem ou pelo grande ou pelo pequeno, tá? Porque as pontas estão já finalizadas, então, não tem problema onde você começa. Pode ser até aqui no meio também, não tem problema. Mas, eu gosto de começar pelas laterais. Aqui, se vocês começarem aqui, nesta parte grandona, vocês vão fazer o próximo ponto. Então, vocês vão pegar o primeiro ponto e puxar aqui. Se vocês começarem aqui nesta outra parte, ou aqui, por exemplo, vocês vão começar aqui, puxar o ponto daqui, tá? Então, tudo depende de onde vocês vão iniciar. É só vocês acompanharem a sequência. Se vocês estiverem começando aqui onde tem os dois, vocês vão começar do meio dos dois. Se estiver começando deste sozinho, que é o alongado, você vai começar na pontinha dele aqui em cima. No centrinho dele aqui, logo depois da cabecinha. Cor verde finalizada, já arrematada, ficou assim. E agora, eu vou fazer uma carreira na cor lilás, novamente, essa primeira cor que eu comecei, que é a cor que eu tenho ela mais grossa. Então, aqui, no lilás, eu vou utilizar somente um fio. Finalizada, então, aqui, as duas carreiras de cor lilás, ficou assim. Olha como ela está ficando linda, super bem estruturada. E dentro também, olha, bem perfeitinha, sem ver os acabamentos. E agora, nós vamos começar, novamente, vamos fazer mais da cor rosa. Essa mesma cor que eu utilizei aqui. Na cor rosa, vocês vão trabalhar apenas uma carreira. Então, nas outras, nós fizemos duas carreiras, e nessa, nós vamos fazer apenas uma única carreira. Então, fiz aqui a carreira completa na cor rosa, e nós vamos fazer agora aqui o encerramento. Então, eu coloco aqui na cabecinha do ponto, puxo meu elinho lá pra trás, até aqui é igual. Puxo o elinho lá pra trás, seguro aqui o meu elinho. E aqui, agora, eu vou colocar a minha agulha no meio deste fio que eu passei. Então, até aqui, eu estava trabalhando com o fio duplo. A partir de agora, este detalhe, eu quero que ele fique um pouco mais fininho. Então, eu vou trabalhar com um único fio. Se até aqui vocês trabalharam com um único fio, não tem problema. Pode fazer esse acabamento também continuar com um fio, mas se vocês estiverem utilizando dois fios, aqui vocês utilizem um pra que o detalhe fique mais fininho, pra que ele fique mais delicado. Agora, aqui, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou pegar, colocar a minha agulha aqui no meio dos dois, ou de um, se vocês estiverem trabalhando com um fio. Mas, sempre no meio do fio que eu passei. Deixando, olha, uma pontinha, porque eu vou usar esta bordinha aqui pra fazer o detalhe. Vou colocar o meu fio aqui, puxar para ajustar, puxo o fio do novelo aqui para ajustar com a minha agulha virada pra lá. Então, puxo bem o fio do novelo. Só que aqui na hora de laçar, agora, como eu vou usar um fio só, eu vou puxar um fio só. Então, um dos fios eu deixo pra lá e vou trabalhar apenas com um. Então, eu laço, passo aqui por dentro e saio aqui. E agora, eu laço o fio do novelo que eu vou trabalhar e faço o meu primeiro ponto baixo. Assim. No meu próximo ponto, a partir daqui, eu vou sempre trabalhar na parte de dentro do meu Vzinho. Então, aqui nas bordas, eu tenho este Vzinho que se forma, olha. Eu vou trabalhar na perninha de lá do Vzinho. Então, aqui, 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 sempre na perninha de lá, ó. Então, trabalhei aqui neste ponto, meu próximo é esse Vzinho aqui, ele está aqui. Então, eu vou pegar aqui esta perninha aqui, laço e faço um ponto baixo. Venho aqui nesta perninha aqui, ó. Próximo ponto, ó, trabalhei nesse próximo ponto, meu Vzinho está aqui. Pego a perninha do lado de dentro e faço ponto baixo. Pego a perninha do lado de dentro, laço, ponto baixo. E eu vou fazer uma carreirinha em pontos baixos, assim, e ela vai ficar esse detalhezinho aqui na ponta. Como aqui eu estou utilizando um fio um pouquinho mais fino, ela vai acabar se fechando um pouquinho. É normal, a gente quer realmente essa intenção. Se vocês estiverem continuando com um único fio, ela também vai dar um pouco esse efeito. Procurem fazer os pontos um pouco mais apertadinhos, pra que ela já dê uma leve fechadinha. Não muito apertado, tá? Mas um pouquinho pra dar esse detalhe. Se vocês estiverem fazendo com, estiverem, tiverem trabalhado com dois fios e tiverem passado pra um fio aqui agora igual eu fiz, continuem fazendo normal os pontos. Não precisa deixar ele um pouco mais apertadinho, podem fazer até folgadinho. Que automaticamente ele já vai dar um pouquinho de diferença aqui na nossa bordinha, pra deixar ela um pouquinho mais fechada. Cheguei aqui ao final da carreira. Então, aqui como eu não faço mais ponto em cima de ponto, eu não estou cobrindo, é uma fileira limpa, nova. Então, automaticamente ela já começa a fazer essa pontinha um pouquinho mais fechadinha. Olha aqui também, nessa daqui menor. Ela já começa a dar uma leve fechadinha. Então, aqui agora, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o fechamento e vou fazer mais uma fileirinha da mesma forma. Também pegando nos Vzinhos do lado de cá. Então, puxo meu elinho, coloco aqui no Vzinho, jogo lá pra trás, aqui na cabecinha do ponto. E vou pegar aqui no meinho, entre esses fios que eu passei, vou colocar aqui a minha agulha no meio. Colocar, prender meu elinho do lado de lá. Puxo aqui o fio do novelo para ajustar, laço e tiro fazendo meu primeiro ponto aqui. Fiz meu primeiro ponto, venho no segundo, meu Vzinho está aqui, pego e faço ponto baixo aqui também. Próximo, aqui também. E assim, eu vou completar mais uma carreirinha igual essa que eu acabei de fazer aqui. Cheguei aqui no meu último ponto e agora nós vamos fazer aquela finalização de mudança de cor, quando a gente não vai mais trabalhar com a cor. Que é puxar o fio pra fora, vir aqui na cabecinha do ponto, do primeiro ponto, puxar lá pra dentro e voltar o fio aqui. Por dentro do nozinho e no meio do Vzinho, igual nós fizemos a cada troca de cor. E este fiozinho aqui, eu só vou esconder também aqui dentro. E ela está pronta, é isso. Olha que linda, que perfeitinha que ela ficou. Linda, né, gente? Eu coloquei aqui na frente a minha etiquetinha personalizada, já prendi com o fio da cor da própria etiquetinha. Caso vocês tenham, pode colocar que fica bem bonitinha, dá todo um charme pra bolsa. E agora, a alça que eu vou colocar é essa alça aqui que ela é em bambu, ela é imitação de bambu. E ela vem exatamente desta forma, ela não vem com as alças aqui. Algumas alças desse mesmo tipo, elas vêm com uma argolinha pra você já prender. No caso da minha, essa que eu comprei, não vem com argolinha. Então, eu prendi da seguinte forma, eu prendi assim. Então, é uma solução pra que vocês, se vocês acharem esse tipo de alça, que não vem também com argolinha, pra que vocês prendam assim, dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. Fica bem bonitinha também e fica bem presa. Porque aqui, a gente até poderia colocar aqueles mosquetões que são reguláveis, ajustáveis, mas o mosquetão não entra nesse furinho. Então, eu já tentei alguns tipos de argola de colocar que eu não consegui, tá? Então, se vocês tiverem alguma argola que caiba aqui, vocês podem utilizar a argola também. Ou fazer dessa forma que fica super legal. Então, uma dica aí pra vocês, pra poder utilizar esse tipo de alça. Então, eu vou pegar aqui um pedaço do fio, do mesmo fio dessa cor que eu estou utilizando aqui, porque ele fica como um detalhe mesmo pra prender essa alça. E eu vou colocar aqui numa agulha de tapeceiro, pra eu conseguir passar com facilidade. Então, pra prender aqui a minha alça, eu vou medir aqui aonde vai ficar a minha alça. Eu vou colocar ela bem centralizada e vou ver aqui aonde que em cima ela fica igual aqui dos dois lados. Nesse caso, eu vou colocá-la aqui, ó, neste lugar. Então, eu vou colocar primeiro deste lado, depois eu vou colocar o outro lado aqui também, pra ficar centralizada. Então, aqui, eu começo fazendo o seguinte, eu tenho os Vzinhos aqui. Eu vou encaixar ela aqui pelo meio do Vzinho. Então, eu vou colocar aqui no meio do Vzinho e vou pegar também este nozinho que está aqui embaixo. Logo abaixo do Vzinho. Esse daqui. Vou passar aqui por dentro. Vou vir aqui na frente deste ponto onde eu estou fazendo e vou fazer a mesma coisa. Então, o ponto que eu vou trabalhar é este Vzinho aqui. Então, eu vou passar por dentro do nozinho e depois sair aqui no Vzinho. Passei meu fio aqui por dentro. Agora, eu vou colocar aqui na alça. Passar por dentro da alça. Aqui, eu não vou deixar ela com folga, tá, gente? Eu vou deixar ela bem rente mesmo. Não vou colocar puxando, pra não ficar repuxada, mas eu vou deixar ela, ó, bem justa. Bem juntinha aqui da borda. Só que eu vou passar mais uma vez. Se o fio de vocês for fino o suficiente pra passar duas vezes, passem duas vezes pra ficar mais firme. Mas, se o fio for mais grosso, não há necessidade. Vocês passem uma vez só, mas se certifiquei que a gente ficou bem firminha, tá? Aqui, neste caso, eu vou passar duas vezes, o meu fio é mais fino. Então, eu vou passar duas vezes até por segurança pra ficar um pouco mais firme mesmo. Então, aqui, eu vou voltar e passar novamente pelos mesmos buraquinhos que eu já passei. Então, aqui, eu dei mais uma volta no mesmo lugar onde eu tinha colocado e vou passar aqui por dentro, novamente, da alça, mais uma vez. Passei aqui por dentro, este primeiro fio que eu joguei aqui pra fora, que é essa perninha que está pra fora, eu vou puxar ela aqui pra baixo, vou deixar ela aqui embaixo. E agora, eu vou voltar este mesmo fio aqui por onde eu tinha trabalhado, pra que elas se encontrem lá embaixo. Agora, aqui, eu estou com as duas pontas aqui pra baixo. E aqui, neste lugar, ó, a minha alça, eu vou deixar, vou puxar o suficiente os fios aqui pra que ela fique bem rente, sem ficar repuxada lá pra dentro, ó. Ela tem que ficar pra fora, mas bem rente. Ficou aqui, está bem presa, agora, eu vou dar dois nós neste fio aqui dentro. Um. Este nozinho, ele vai ficar aqui embaixo da nossa alça. Então, ó, ela vai ficar assim e o nozinho vai ficar aqui. Um. E dois. Dei dois nós. Esse nó vai se parecer com a trama, tá? Que esse pontinho que a gente fez vai se parecer aqui com a nossa trama, então, fica super legal, tá? Uma dica muito boa pra vocês utilizarem esse tipo de alça, se a de vocês não vier com a argolinha. E agora, esses dois fios, eu só vou esconder aqui por dentro, um pra cá e o outro pra lá, e vou passar a colinha pra fazer o acabamento. Eu vou fazer a mesma coisa, gente, do outro lado. Não vou fazer aqui pra não ficar extenso, mas vou fazer exatamente a mesma coisa aqui deste outro lado. E ela está pronta, olha que maravilhosa! Gente, eu sou apaixonada nessa bolsa. Eu quis trazer pra vocês, foi uma das primeiras bolsas que eu fiz, essa menorzinha aqui. E eu quis muito trazer pra vocês, fazendo ela um pouquinho mais grossa, até mesmo pra que vocês comparem a diferença de fios, pra saberem a diferença que dá, né, visualmente e em tamanho, mais ou menos, né, o espaço que elas têm. Mas ela fica incrível, gente! Eu tenho certeza que vocês vão amar, amar mesmo, que a de vocês também deve ter ficado muito linda, vocês devem estar mega apaixonados como eu aqui. Ela fica linda, ó, o espaço dela por dentro, aqui como ela ficou. Nós não vemos emenda nenhuma, em cantinho nenhum, ela fica muito, muito perfeitinha. Aqui as alças, então, eu finalizei, olha, o acabamento, ela não aparece. Aqui também, onde está preso, olha, está bem discretinho, como se fizesse parte da trama mesmo, essa alça presa assim. Aqui, caso vocês queiram, vocês podem colocar também um fechinho pra prender, mas só assim ela já está totalmente incrível, né? Mas podem colocar fogo, podem colocar um imãzinho aqui também pra fechar, mas ela já tem essa boquinha um pouquinho mais fechada, então, ela fica mais fechadinha, né, essa bolsa, e a gente pega aqui pelo meio, então, não é uma bolsa que fica super aberta. Bom, pessoal, então, é isso. Espero que vocês tenham curtido fazer e que a de vocês tenha ficado tão linda quanto a minha. Deixem aqui pra mim nos comentários que eu quero muito saber. Deixem aquele like que me ajuda muito e compartilhem o vídeo também. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativando as notificações pra que vocês sejam avisados toda vez que saírem vídeos novos. Obrigada por ficarem comigo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho